Sobre uma dica de como você prende a atenção das pessoas naquilo que você vai pregar. Um dos recursos mais importantes que o pregador precisa ter é a atenção das pessoas. Então, como fazer as pessoas prestarem atenção, se interessarem por aquilo que ele vai dizer. E uma dica é o tema. Você colocar um tema na sua mensagem. Mas não é qualquer tema. Em primeiro lugar, se você colocar um tema criativo, um tema curioso, que deixe as pessoas com um sentimento de... Hã? O que eu quis dizer com isso? Não entendi muito bem. Você vai prender a atenção das pessoas para aquilo que você vai pregar. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Tem um pastor amigo meu que foi pregar uma mensagem e ele disse assim... Olha, o tema da minha mensagem hoje é mais ou menos ponto quase. Todo mundo fez... Hã? Mais ou menos ponto quase. E aí, para reforçar o tema, repita comigo, mais ou menos ponto quase. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, mais ou menos ponto quase. Então, quando você tem um tema criativo, um tema curioso, as pessoas vão prestar atenção. Porque elas vão querer entender o que ele vai ler, sobre o que ele vai falar, que texto que ele vai ler. Por exemplo, um pastor que eu conheci, ele pregou uma mensagem chamada Crentes Pneumatóforos. Hoje você vai sair daqui um crente pneumatóforo. E todo mundo ficou sem entender o que ele está falando. Tem uma mensagem do doutor Alderine Alson Rocha, está no YouTube, se você quiser procura lá. Que é a espada de Cristo na caveira cabeluda. Depois você procura a espada de Cristo na caveira cabeluda. Depois você vai ver o sentido, o que ele quis dizer com aquilo. É algo simples. Mas quando você tem um tema curioso, um tema criativo, as pessoas vão prestar atenção. Porque elas querem saber o que significa aquele tema. Segunda dica é o seguinte, você colocar um tema como uma pergunta. Então, quando você coloca um tema na sua mensagem, que esse tema é uma pergunta. As pessoas, em primeiro lugar, elas vão entender que você vai dar a resposta dessa pergunta na mensagem. Então, elas vão ficar prestando atenção porque elas querem ouvir a resposta. Segundo lugar, elas vão ficar pensando na pergunta, porque elas vão querer gerar uma resposta. Faz sentido isso? Então, quando você faz uma pergunta, mas não é qualquer pergunta. Você não pode colocar, por exemplo, para chamar atenção na sua mensagem. Eu vou pregar nessa noite sobre quem construiu a Arca. Quem libertou o povo do Egito. Não, tem que ser uma pergunta elaborada. Uma pergunta que faça as pessoas pensarem. Tem uma mensagem que eu ministro, que é, por que o justo sofre? Por que Deus permite que o justo sofra? Então, quando você cria um tema com uma pergunta, o ponto de interrogação tem o formato de um anzol. Você fisga a pessoa, você faz com que ela pense na resposta e ela queira ouvir a mensagem que você vai pregar, porque ela quer saber a resposta. Terceiro lugar, vai mais um de brinde aqui. Você colocar um tema com lista. Então, quando você coloca um tema na sua mensagem com lista, o que significa isso? Dois passos para alcançar a vitória. Três benefícios da oração. Quatro atitudes para você mudar de vida. Um exemplo que eu estou dando. Então, quando você coloca listas no tema da sua mensagem, você cria naturalmente uma sequência na mente das pessoas. Ou seja, elas vão saber que você vai falar do primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Elas vão ficar guardando para saber quais são cada um dos passos que você citou no tema da sua mensagem. Ok? Então, são essas dicas de tema. Então, coloque um tema criativo, um tema com perguntas ou um tema com lista. Isso vai fazer as pessoas elas prestarem atenção para saber o que você vai pregar na sua mensagem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Amanhã, eu vou dar mais uma segunda dica de como você desperta e prende a atenção das pessoas para aquilo que você vai pregar. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Graças e paz. Tchau.